De uma coisa é certa, todo mundo que joga eFootball, uma hora ou outra, já tentou montar uma equipe de alguma liga ou qualquer. É, mas já pensou você montar um time de épicos? Cara, é isso que essa conta tem. Um salve aí pro Pablo, filho, que me emprestou. Mano, o Pablo é o cara que tem praticamente todos os apps que já vem no eFootball. O cara é top, filho. E tem um time brabo. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, um pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay ou Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entre em mais de um. E se você quiser também acompanhar meu catálogo, também vai estar disponível na descrição. É só clicar no link para negociar diretamente comigo. E não se esquece, tá iniciando agora no eFootball. Já quer ter uma conta top? Sem a necessidade de colocar moedas, rodar e não ter a certeza se vai tirar algum jogador bom? Bom, mano, link na descrição e você vai falar com o PV. O cara que vende, compra contas de eFootball e é de total confiança. Então é isso. Plano de jogo e essa é a equipe. Um time muito brabo. E aqui na reserva ainda tem mais do que? Dois, três jogadores do Milan. Mano, top. Brabo demais. Time do adversário tá na área. Ajax, meu time. Tá aí? A gente vai fazer o que? Alterar essa formação, filho. Vamos jogar dessa forma. E o único jogador que não é épico desse time é ele. Theo Hernandes. O time do meu adversário tá aqui. Top, top. Bacana pra jogo, filho. Temos aqui, ó. Van Basten. Esse cara já toca ali. Não tocou. Mano, eu gosto bastante dessa caixa de Sidoff, cara. É uma caixa que se eu pudesse, eu teria. Na minha equipe, beleza? R10. Já ficou aqui, ó. Trancadão. Aqui, vamos ver o que esse cara vai fazer. Theo Hernandes. Pelo menos Theo Hernandes é rápido pra caramba, filho. Moral, o cara é brabo. Beleza? Pra fora. Pilo. O jogador que mais atuou até agora foi o Pilo, cara. O que mais correu atrás, o que mais tentou. É o quê? O que que tá acontecendo? Mano, essa bola rodou a frente da minha área toda. Aqui, ó. Vai, time. Não basta. Sério? Beleza. Lá. Hernandes. Beleza. Não basta. Beleza, cara. Eu falo, mano. Theo Hernandes é brabo. Brabo demais. Rápido. Muito bom. Tá aí. Bombasta. 1x0. Até que enfim. Pilo. Aqui, ó. R10. Não. Só queria dar um corte atrás, filho. Só queria dar um corte. Beleza. O que o que esse cara vai fazer? Nesta. O cara ficou desesperado ali, ó. Viu Nesta. Ficou com medo. Nesta. Mano. Nesta, filho. É o cara, filho. É o cara. Ó. Nesta aqui outra vez. Nesta. Sempre tá caindo aqui. Desse lado esquerdo, mano. Sempre. Ó. Olha aqui ele outra vez. Atrapalhou a jogada do cara. Beleza. Mano. Nesta é o cara, filho. Não. Tá brincando. Caraca, velho. Quase que eu entrego no último minuto. Tá aí. 1 a 0. Mano. Nesta tomou de conta desse segundo tempo, filho. Simplesmente tomou de conta. É isso. 1 a 0. A gente ganhou. Sofrido. Mas a vitória veio. Como assim, cara? Vou perder? É isso. Bora. Mano. Essa é a segunda partida. Acho que eu vou jogar apenas mais essa partida. Vou jogar ali, ó. Com o Van Basten. Não sei se eu jogo com o Van Basten ou a gente teste esse Rafael Leão. Acho que eu vou jogar com o Rafael Leão. Nunca joguei com ele. Essa vai ser a primeira oportunidade. Beleza. O time do Van Basten está aí. Joga. Opa. Interessante. Meio atacante. Para cima. Temos aqui, ó. Rafael Leão. A gente está com o cara rápido. Pra caramba. O Néstor tomou de conta do jogo passado. O cara simplesmente foi demais. Então, né? Vamos ver que se essa partida ele vai jogar. Ó lá. Pode esticar no Rafael Leão que ele vai pegar, filho. O cara é rápido pra caramba. Entrega. Entrega entre aço, né? Beleza? Ó. Aqui. Não vai chegar. Não vai chegar, filho. Tá aí. Pilo. Olha essa batida. Mano. Pilo é diferenciado, filho. É mais MLG do que volante. É isso. Bora. Uma ciota, filho. Uma ciota. É o Leão. Outra vez aqui, ó. Pilo. Vai. E aí? Ó lá. Ó. R10. Isso. Faz a sua graça. Faz a sua graça. Caramba. Se entra, mano. Cara, perdeu esse método. Conseguiu bloquear. Aqui, ó. Filho. Fernandes. Vamos passar, cara. Eu só quero passar, filho. Lá. Que isso, mano? Os caras estão na agressividade, filho. Que é de você ter dó, mano. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Olha lá. Mano. Dá o toque. Ó. Papel Leão. Agora vai lá e trava. Cara, esse jogo tá uma brincadeira, hein, filho. O que é isso? Beleza. O time funcionou. Rafael Leão fez o gol no último minuto. Mas fez. É isso. 2 a 0. A partida vai acabar com o meu adversário saindo da partida. Mano, já tinha acabado, filho. Tá aí. 2 a 0. Essa vai ser a última partida. Real Madrid, 2060. Será que o cara tá com o time do Real? Outra vez, vamos com essa equipe. O time do meu adversário tá aí. Mano, é um time legal. Um moleque que tá começando agora, filho. Beleza. Tranquilo. Bora. Tem mais. Vou tentar jogar na calminha e abrir um placar com mais de dois gols, filho. Faz um tempo que eu não faço isso. Esse cara aqui, ele sabe se movimentar, mano. Ele sabe se movimentar. Que sempre consiga cantar-nos e traer-nos de volta. Vai lá. Maldinho. Primeira bola, lembra que o Maldinho tira, filho. O Maldinho deve fazer isso, mano. Ha! Pega. O cara, quando ele bota a bola na frente, ele simplesmente vira uma mula. Que ele não consegue fazer mais nada. Tá aqui, ó. Opa. Vai lá. Viu? Vai. Beleza, filhão. Tá aí. Por cima a gente faz. R10. Bora. O moleque se desesperou, filho. O moleque se desesperou. É isso. Caramba, filho. O negócio que pra gente pegar a bola tá fácil. Aqui, ó. Rafael Leão já mereceu dele, cara. O moleque tá jogando demais. Pilo 94. Vou colocar essa bola no gol, filho. Tô nem aí. No poste. No pau, filho. Que que é isso? Temos aqui, ó. Rafael. Beleza. Velocidade, filhão. Velocidade. Mano, só quero mudar de direção. Por que que é tão difícil mudar de direção? O cara... O cara nem tá correndo assim, filho. Pilo 94. É o quê? Presta atenção, Rafael Leão. Como é, mano? Como é? Beleza. É confusamento, filho. Vai. Tá aí. 2 a 0. Temos aqui, ó. Que isso? O cara botou pra quebrar, filho. Ó. R10. É assim que faz, filho. Chegou na cara do goleiro, tá aquela paradinha e mete no gol. Rafael Leão precisa aprender isso. Tipo, tem um controle de bola muito baixo. Ele chega, ele corre muito, mas perde a bola. Ó. Falão. Beleza. Ó. Pilo. Ó. Essa batidinha aqui, ó. Essa batidinha aqui, ó. No ângulo. Mano, é de quem sabe, filho. A batida do Pilo é diferenciada. Tá aí. 4 a 0. Esse foi o vídeo com o time do Mila. Mano, sensacional. Time incrível. Mas é isso. Depois dessa partida, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. E aí